Música Era só instalar um capacitor, mas isso, lógico, moral das contas, ninguém me ajudou muito Sim, você teve que se virar Eu tive que me virar e tipo, só de torno parado foi uns 6, 7 meses Mas ainda não era a minha atividade principal Moral da história, durante a licença eu vi que eu conseguia faturar mais do que o que me pagavam nesse emprego E falei, cara, então vou nessa, sem medo já, com tudo estruturado O plano de negócios estava me dizendo que era um bom negócio Uma determinada, que a gente chama de payback, um payback relativamente em curto prazo Tive o retorno do maquinário teoricamente rápido e passei a me dedicar full time E hoje, depois de bastante tempo, aí fui pegando outras regras, fui pegando as regras de dadinho 9 por 3 E aí a gente atira pra todos os lados, né? Pô, Fábio, você tem dadinho? Terceirizo o dadinho, eu não fabrico o dadinho Assim como a questão dos goleiros também, né, Fábio? Sim, eu terceirizo o goleiro, eu terceirizo trave, terceirizo mesa Porque as pessoas podem vir aqui e querer comprar um kit Não só os botões, né? Sim Ver as traves e se interessar Então, a gente tem que ter pra tudo, né? Como se fosse uma loja mesmo E aí é isso, cara Eu acho que é... O que mais? Aí eu quero te perguntar uma coisa Qual foi a encomenda mais, não vou dizer bizarra Mas a encomenda mais inusitada que vocês já pediram pra você Nesses anos E isso pra qualquer tipo de botão, tá? Qualquer regra Mais inusitada que você pegou Eu acho que inusitada Era... Na verdade, eu não acho inusitada, né? Porque os meus botões, mais pra frente a gente vai ver Os meus botões também tem nomes inusitados Mas foi um rapaz que me pediu pra fazer Um botão todo de ficha Assim, umas fichas bonitas, caras Era um botão caro Acho que ele me pediu Bozo e Mr. Bean Pediu pra gravar a laser Bozo e Mr. Bean Bozo e Mr. Bean Sensacional E teve os pedidos que eu neguei Assim, lógico, jamais citaria nome Mas me pediram pra fazer a gravação Acho que foi da suástica Mentira, sério, Fábio? Pediram pra fazer Caramba! E eu, educadamente, disse que não e tal É mesmo? É, não nem tá mais muito no mercado, não É um neonazista, eu acho Caramba, que loucura, cara É, e esse aí... E deve ter tentado com outros e provavelmente não conseguiu Porque é um negócio que não tá... Ah, passa daí Não é inusitado, mas é uma coisa que eu jamais faria Não, eu acho muito estranho isso É, mas tem de tudo, cara Tem... Tem... Eu tenho... Fiz um time do Star Trek Fiz três times Mandei fazer... Star Trek, maneiro Mandei confeccionar os pins do Star Trek e tal Ficaram lindíssimos os botões Então, assim, eu... Quando alguém vem com uma ideia assim Eu já acho bacana Porque eu curto isso Sim, diferente, claro Essa semana... Semana não Mês passado teve uma que o cara queria fazer o time do Chaves Os personagens e tal Só que ele queria fazer um tipo de botão Que eu não tô muito familiarizado Que era uma arte embutida E aí ele tinha já a arte pronta Acho que ele fez até com outro colega Que ficou muito bom, por sinal Mas, cara, eu acho que botão é isso É diversão É a nostalgia, é o lúdico Pô, e voltando um pouco para os nossos jogos Você sabe que eu tenho no meu time um elenco exótico É, um elenco de peso, né? Só o botão fera Eu tenho botões gigantes E tenho meus... Eu tenho Didi, Dedé, Mussum, Zacarias Aquele maldito Palmeiras invertido O Palmeiras invertido também tem história Para quem está acompanhando o vídeo Em 2014 eu fiz uma Copa do Mundo na minha casa, na Barra E eu estava bem no campeonato Eu precisava só... Só vencer o Fábio Para me classificar para as semifinais O Fábio já eliminado o campeonato O jogo vai... Jogando mal, como sempre Eu sou um péssimo jogador, tá, gente? Eu vencendo o jogo por 2x1 O jogo 4x1, ele coloca Ele me chuta com o botão Palmeiras invertido Segue a foto para você ver quem é o meu Carrasco E ele empata e o jogo acaba E eu fui embora, fui eliminado Ele ficou uma arara Ele ficou... Eu fiquei transtornado Até hoje eu sou sacaneado pelo Jefferson, né? Esse bendito Palmeiras E esse botão tem uma característica Ele não joga nada Ele só joga contra o professor Ele está ali na minha maletinha E quando tem um jogo com o professor O põe na mesa Ele sempre faz alguma arte lá Fabinho, para a gente encerrar aqui a tua resenha Como é que você define o botão na tua vida hoje? Olha, o botão Ele me abriu muitas portas, né? Ele me ensinou a ser mais organizado Mas todos os... Não... Como todo ser humano Temos muitos defeitos e tal E ser organizado Num lugar que se faz botão É uma das coisas... É um dos maiores desafios Então, tipo... Eu não me acho ainda organizado Mas eu tento Tipo... São muitas miudezas e tudo mais Mas o botão foi uma coisa que mudou a minha vida Ao ponto de eu viver de botão Não me arrependo de nada que eu fiz De nenhum negócio que eu fiz É... Temos... Eu falo no plural porque eu já tenho o Cristiano Que é meu grande braço direito Meu... Meu sócio aqui É o cara que dá... Dá... Dá literalmente o sangue É... Porque a gente não tem mais nem... São os... A coisa ruim do negócio, né? Nem tudo são flores Realmente a gente não tem mais tato E nem digitais pra sacar dinheiro no banco É uma curiosidade de artesão É mesmo, Fábio? Você pode perguntar pra qualquer artesão aí Ninguém consegue tirar dinheiro em banco E fui obrigado a transferir tudo pra minha esposa E ela que saca pra mim Porque realmente a gente não tem digitais e nem tato Mas por que, Fábio? Por causa das lixas Uhum Não é nenhum produto químico que você usa, não Não, não tem Aí as pessoas sempre perguntam Mas por que você não usa a lua? Você tem que ter o tato É lógico Você tem que ter o tato A lua tira a sensibilidade, né? Exatamente Então, assim As lixas Depois eu vou mostrar pra vocês Se eu tiver a oportunidade Mostrar o passo a passo dos botões E... O trabalhão que dá Porque se ainda tem uma coisa que me ofende É... Mas eu tenho que trabalhar isso Lógico É... Tipo Uma pessoa chegar e... É... Pô, Fábio Eu tenho... É só uma torneadinha Deixa eu passar aí É só uma torneadinha Não é só uma torneadinha Tem que... Você tem que ser preciso Pra botar o grau legal no torno Você tem... Se você entrar ali de qualquer maneira Você vai fazer um estrago no botão Você tem que ter... Você tem que ter talento Pra fazer um boleado decente Você tem que ter paciência Pra... Você tem que ter qualidade Nas lixas que você usa E eu digo pra todo mundo aqui Que aqui é um aprendizado diário A gente já tá nessa vibe aqui Há muito tempo E a cada dia a gente aprende Outro dia a gente tava tomando... 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 Coro aqui de resina Caramba É... Porque resina é química, né? Você mistura ali e tal E aí tava dando Uns quarenta e seis do segundo tempo Subindo uma bolinha ali E aí condena o botão, cara Não põe no mercado Eu não ponho o botão Com bolha no mercado Aí o que que acontece? Vai pra minha lixeira Que todo mundo fica doido ali Quando vê a minha lixeira Não, mas eu vou botar Um adesivo aqui Me vende? Eu falei Não, não entendo Então tipo... É... E é o terror de muitos colegas também Porque é uma coisa química Você tá ali Você tem um tempo pra trabalhar ela Passou em torno de oito, nove minutos Ela vira um gel E aí você vê lá embaixo Formando uma bolhazinha Caramba E aí, enfim Às vezes a gente apanha aqui Faz parte também Entendeu? Então Não são flores Mas também é bem legal Tipo... É... Por exemplo Eu trabalho Eu digo que eu trabalho A... A... Sei lá Cinco metros da minha casa Porque aqui é a parte de baixo Da minha casa Então assim... É... Tem teoricamente Qualidade de vida Mas nem tudo são flores É... É... Ah... Requer muita responsabilidade Honradez de prazo É a coisa que eu... Aqui assim... Meus lemas são É... É... Capricho E honradez de prazo É... Mas aqui é aquele negócio Tipo... Deu problema Cara... Nem se eu tiver que trabalhar Sábado, domingo, feriado À noite Eu vou fazer... Eu vou fazer o impossível Pra te entregar Dentro do prazo Sim Não abraço o mundo Tipo... Pô... Deu um limite de times Eu faço seis times por semana De nove por três Alguma... Essa semana eu tô fazendo Só pequenininho Tua homenagem Sabia que tu vinha Vai fazer uma leva De bola de ouro Tudo de ficha Pro Alexandre ver E pra mostrar também Como é que é o passo a passo E tudo mais Depois eu quero A gente vai dar tempo De preparar todos os botões E a gente faz o antes e depois E realmente é um negócio Bem interessante Mas dentro desses seis times Por semana É... Existe a ansiedade do cliente Que fez a encomenda Tem muito que a gente te perturba, né? Ficar ligando um monte de vezes Perguntando Tá pronto? Tá pronto? Tá pronto? Tem... Mesmo dentro do prazo Mesmo dentro do prazo Tem os novos clientes Que eu também tenho que... É... Conciliar É... Tem... A parte financeira Porque vai entrando Eu... Eu... Sempre a vida toda Trabalhei Acho que uns... Sei lá Quase 20 anos recebendo No dia tal Então... Agora eu recebo tudo pingadinho Então o financeiro Precisa de uma adequação Também interessante É... Então tem toda uma parte financeira Envolvida Pra que não tenha Um desequilíbrio Porque as... Quando eu compro Madri Pérola Por exemplo É uma compra altíssima De grana Que vai me durar Seis meses Mas pra valer a pena O frete Entendeu? Então tem esse tipo de coisa E é tudo à vista Vai comprar pin? É tudo uma compra Grande Então tem que ter sempre Aparece ficha Aparece ficha Pô Tem que correr Tem que correr Que se não vende Então pá Ficha é um negócio Que não se fabrica mais E eu graças a Deus Tenho bastante ficha Aí como Depois você pode mostrar Beleza Então assim É... Não são flores É bastante trabalho É bastante cansaço Tava te falando Antes da gente Começar a gravar Que a gente Tentou fazer aqui Na obra nova Bancadas Pra gente trabalhar Com mais ergonomia Pra não forçar Tanto a coluna E força demais O pescoço E enfim Não é fácil Mas também Compensação Entregar Um time Ver o brilho Nos olhos Do cliente Do dono E falar Pô Era exatamente Isso que eu queria Ou você superou As minhas Geralmente Geralmente É elogio Que bom Geralmente é elogio Às vezes Eu recebo críticas Sim E às vezes Acontece também Falhas de comunicação Porque hoje em dia É difícil Por exemplo Aqui eu montei Esse espaço Que a gente está aqui Conversando Fazendo essa resenha Justamente Pra que os clientes Venham E a gente Defina os projetos A gente anota Tudo direitinho Agora a pessoa Que não tem condições Vem aqui Por exemplo Tem uma grande Clientela em Brasília E uma parte De Florianópolis Não tem como Viver aqui Já até vieram Mas Os projetos Têm que ser feitos No desenhão Pelo Whatsapp Então Infelizmente Às vezes acontece Uma falha de comunicação E a gente refaz Não tem problema não Mas É isso Maravilha Rapaziada Gostou da resenha Com o Fabinho Então ativa as notificações Se inscreve no canal A sua inscrição É fundamental Para o desenvolvimento Desse espaço Sobre a nossa paixão Futebol de Botão Grande abraço E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto